A campanha deste ano recebeu o nome de Inverno Mais Quente, organizada pela Secretaria de Assistência Social de São Lourenço do Oeste e pretende arrecadar cobertores, roupas e calçados fechados para distribuir para famílias que precisam de um auxílio assistencial para agasalhar-se. O principal objetivo nessa campanha é estar auxiliando essas famílias com cobertores, com roupas, com calçados. A gente sabe que agora nós tivemos, as pessoas acabaram ficando em casa por alguns dias na quarentena e a gente sabe que muitas dessas pessoas fizeram uma limpeza em seus guarda-roupas e tal, né? Então, por isso também que a gente pensou, pensando nessa campanha para as pessoas, as famílias de maior vulnerabilidade, trazendo a elas algum tipo de conforto, né? No tempo de pandemia também, né? De economia que a gente sabe que estamos vivenciando. A campanha conta com sete pontos de arrecadação na cidade e você pode fazer a sua doação até o dia 23 de maio. Na Lotérica, no Mercado Verona, no Mercado Ítalo, aqui na Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura Municipal e no Mercado Progresso. Em cada ponto haverá uma caixa com a identificação da campanha do agasalho. É importante lembrar que os materiais doados devem estar em bom estado. Todo material passará por uma triagem e higienização antes de chegar às famílias.